Bom, vamos abordar uma outra questão econômica. O Banco Central deve apresentar em até 90 dias a proposta para extinguir o chamado rotativo do cartão de crédito. A informação foi divulgada ontem pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi ouvido no Senado. Segundo ele, a ideia é enviar a dívida automaticamente para um parcelamento com juros de até 9% ao mês. Atualmente, a taxa do rotativo é de mais de 400% ao ano. De acordo com o Roberto Campos Neto, é preciso rever as compras parceladas feitas nos cartões. Uma inadimplência no rotativo de 52%. Não tem nenhuma inadimplência nem parecida em nenhum outro lugar do mundo que eu tenha olhado no cartão de crédito. E uma taxa que hoje está em 454%, o último dado que eu tenho. A gente tem 90 dias para apresentar uma solução. E a solução está se encaminhando para que não tenha mais rotativo, que o crédito vá direto para um parcelamento, que seja uma taxa ao redor de 9%, ou seja, você extingue o rotativo. Quem não paga o cartão vai direto para um parcelamento ao redor de 9%. E a gente cria algum tipo de tarifa para desincentivar esse financiamento, vamos dizer, esse parcelamento sem juros tão longo. Não é proibir o parcelamento sem juros, é simplesmente tentar fazer com que eles fiquem um pouco mais disciplinados, de uma forma bem faseada, para não afetar o consumo. Outra alternativa, segundo o presidente do Banco Central... É... Bom, na verdade, o Roberto Campos Neto admitiu que o parcelamento sem juros no cartão ajuda o varejo brasileiro, mas a prática não é tão comum assim fora daqui. Características muito diferentes no Brasil. A gente tem um parcelado sem juros que ajuda muito o comércio, ajuda muito a atividade, mas que tem aumentado muito o número de parcelas, de 3 para 5, para 7, para 9, para 11. Hoje o prazo médio são 13 parcelas. Então é como se você fizesse um financiamento de longo prazo sem juros. A pessoa que toma a decisão de dar os juros não é a mesma que paga pelo risco, isso gera uma simetria. E a gente também teve um aumento de número de cartões bastante grande. Os bancos e novos entrantes e varejistas acabaram usando o cartão de crédito como um instrumento de fidelizar o cliente. Outra alternativa, e sim, segundo o presidente do Banco Central, seria limitar os juros cobrados no rotativo. É, né? Seria uma alternativa. Mas de acordo com ele, a medida poderia prejudicar quem mais precisa. Uma outra alternativa seria simplesmente limitar os juros de cartão. O problema de limitar os juros de cartão é que os bancos provavelmente iam retirar os cartões de circulação, porque para as pessoas que têm mais risco, os bancos não ofereceriam aquele cartão devido a uma relação de custo, de risco-retorno ineficiente. Quem mais está vendo? Ah, e quem mais precisa do dinheiro? Não do cartão, né? No caso, quem aluga o dinheiro, jamais vai ver essas taxas caírem tanto assim, né? Para a Mestre em Educação Financeira, a Cintia Sena, a extinção do rotativo pode aliviar inadimplência, mas não será capaz de evitar que brasileiros tenham dificuldades para lidar com os parcelamentos. A gente sempre tem que lembrar que é uma medida que vem trabalhar no efeito, porém a gente ainda não consegue trabalhar na causa de fato, que é a liberação de diversos créditos que a gente tem hoje, o número de cartões que estão disponíveis, e as pessoas ainda realmente não sabem usar essa ferramenta. Então a gente precisa ir um pouquinho mais na base, que a gente chama até da própria educação financeira. Educação é base de praticamente tudo, né? Todo problema que a gente tem, se você responder qual é a solução? Educação, você vai estar pelo menos 50% certo. Mas ainda assim tem muita... Por exemplo, na saúde, a gente sabe o que faz mal. As pessoas estão mais educadas, mas nem por isso elas deixam de fazer essas coisas e acabam adoecendo. Na questão financeira, talvez seja assim também, mas as pessoas de fato não têm educação. A gente precisava investir nisso, né? Colocar na nossa educação básica, ensinar crianças. A gente evoluiu bastante nesse sentido, mas na nossa geração, não tinha nada disso, né? Ninguém ensinou a gente a lidar direito. Não sei vocês, mas eu tive muita dificuldade com isso, porque os meus pais também não foram ensinados. Então acaba virando uma bola de neve, né? Assim como a dívida do cartão de crédito. Proposta do Banco Central vai ser construída com o Ministério da Fazenda. Ainda deputado Elmar Nascimento, relator do projeto, também da lei do desenrola na Câmara. Então é uma ação conjunta. Exatamente. A gente vai conversar logo mais ali pertinho das nove da manhã com a Juliana Rosa, nossa colunista de economia, para entender melhor, até porque há muitas dúvidas em torno de como ficaria a partir dessa mudança. Um aspecto que já está muito claro é que você acaba com um pagamento mínimo do cartão de crédito, né? Hoje você tem essa possibilidade, paga o mínimo e aí vai acumulando essa dívida aí para ali na frente fazer o parcelamento dessa dívida. Acaba com o mínimo e já entra no parcelamento imediatamente com uma queda nos juros e a ideia dessa mudança. Mas a gente vai conversar já já com a Juliana Rosa para entender e tirar dúvidas também, se você tem alguma sobre isso. Definições de educação financeira. O Rod, nosso ouvinte, mandou. Eu aprendi a preencher cheque na segunda série. Ó, é um conhecimento que, infelizmente, é super útil atualmente. A que você coloca, a que você escreve por extensa, a que você assina. Ainda tem muita gente que mantém talão de cheque em casa. Sim. E as máquinas que cospem lá folhas de cheque ainda existem nos bancos. Tem voador, tem tudo isso ainda. Isso aí, você usa cheque. Até pouco tempo atrás, eu lembro que cheque servia, pelo menos na minha vida, só para pagar academia. Eu sei lá porque a academia não aceitava. Até pouco tempo atrás, cartão de crédito. Você ia lá e tinha que preencher 12 cheques, né? Para pagar os 12 meses, dos quais você só usufruiria um e depois largaria o outro. Se muito. Se muito. Mas, por algum motivo, os caras exigiam mesmo as 12 folhinhas. Hoje, eu não sei mais. Dentista. Eu sou dentista e aceito cheque. Tem uma pequena indústria que eu também aceito. Mas, o que que há hoje em dia em que o cheque é necessário? Tem que ser cheque. Imprescindível. Imprescindível. Tem que ter cheque. Porque até o tal do cheque calção, não precisa mais necessariamente ser um cheque. Isso, verdade. Pode ser um depósito, né? Pode ser um... Ficou conhecido como cheque calção, mas não precisa ser um cheque exatamente. Cheque administrativo, não precisa mais. Quer dizer, ainda tem, mas não é mais necessário. 999592, sem plano funerário, exige esse cheque. Sabiam? Até hoje, é. Eu não sabia. Olha... Será que tá fazendo uma piada? Não, né? Não. Faria uma piada com isso, né? Do tipo, passar um cheque e aí você divide em vezes e, enfim. Não. É, acho que não, né? Em 95, o Brasil compensava 3 bilhões e 300 milhões de cheques. A queda de 95 para hoje, é um período longo, evidentemente, é de 94%. 94% de queda hoje, ainda assim, tem 203 milhões, mais ou menos, de cheques que são computados e emitidos no Brasil. Cara, a prova de que a gente não sabia nada sobre esse tipo de coisa, que a gente não aprendia, né? Que a gente vai aprendendo com a vida, é que eu me lembro de quando eu era garoto, de ver a minha mãe preenchendo o cheque, que ela daria pra, sei lá, pra Maricúria, alguma coisa assim, preenchendo o cheque, mas no final das contas, acho que a mulher não apareceu, sei lá. Sei que ela pegou e rasgou o cheque na minha frente. Eu fiquei chocado com aquilo, como é que ela rasga aquele dinheiro em vez de dar pra mim? Você tá rasgando o dinheiro? Ah, é. Eu consegui entender como é que funcionava aquela lógica do cheque, então seria, teria sido algo útil na nossa vida, né? É, bom, ainda não, anestesista ainda aceita cheques? Muita gente tá aceitando cheque aqui, hein? Marceneiro. Mas a pergunta não é essa, é pra que que o cheque é necessário, não pra isso eu preciso de cheque, o cartão não vai adiantar, o Pix não vai adiantar, o TED não vai adiantar, tem que ser cheque. Ainda não temos. Não recebemos essa resposta, mas são muitas as interações por aqui.